Música E aí pessoal, nós estamos aqui com o vencedor da noite O que você achou dessa luta? A luta foi difícil, mas você conseguiu 4 aberturas de contagem Nós trabalhamos muito para isso, fizemos um preparo muito bacana em cima do boxe E graças a Deus consegui realizar tudo o que eu trabalhei e fazer uma boa luta Maravilha, agradecer algum agradecimento para a galera do território do Periquim? Agradecer a todos do Tentoc Periquim, aos meus alunos que me deram uma força para puxar o gás Ao pé, ao falcão, o pessoal que ajuda a gente às vezes a puxar o gás Obrigado a todos e o pessoal hoje de Posta e Casas, muito obrigado a todos Eu espero rever novamente mais uma vez o Rio de Janeiro Será um prazer, tenha, novamente Obrigado, é isso aí pessoal, vamos continuar acompanhando o boxe espetacular Aqui no território do Periquim